O programa a seguir contém cenas que podem ser assustadoras para crianças menores de 7 anos. Sugerimos que a família veja junto. A Casa do Governador estava no pé do Monte Vesúvio quando entrou em erupção. Isso é tão legal. Vai ganhar o Prêmio de Cientista Júnior, com certeza. Quem sabe o grande prêmio. Alice escreveu um artigo sobre Pompeia no ano passado. Tô louco pra mostrar pra ela. Ela vai chegar hoje do internato. Tomara que ela não tenha ficado esquisita. A irmã da Ellen ficou muito estranha depois que foi pro internato. A Alice não. Chegamos! É ela! Vamos! Alice! Que bom que está em casa. Ei, tem que ver meu vulcão. É a réplica exata de Pompeia. Tem todos os detalhes. Calma, Pitty. Teremos muito tempo pra ver tudo. Você tem um gato? Tenho. Ela me seguia pela escola. O papai falou que eu posso ficar com ela. Tudo bem, Baba Yaga. É o nome dela? Esquisito. Querida, você chegou. Oh, não acredito como você cresceu. Está usando maquiagem? Mãe, para! Ah, tá, 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 tá bom. Só estamos felizes por aqui, entendeu? Tá, eu tenho um milhão de coisas pra fazer. Obrigada. Não acredito que deixou ela ficar com o gato. Até mais tarde. Pega essa aqui? Não, pode deixar. Pega essa. Tá, vamos lá. Adivinha? Vou ganhar o emblema de cientista júnior. Grimor. Deixa eu ver. Será que dá pra não mexer nas minhas coisas? Eu posso ficar sozinha no meu quarto? Fala de novo. Duas colheres de sopa do quê? Ah, tá, tá bom. Ah, espera aí. Calma aí, Anity. A minha bateria tá acabando. Eu vou te ligar o telefone de casa, tá bom? Ficou no telefone o dia todo. Com quem tá falando? Você não conhece? É só uma amiga da escola. Quem vê meu vulcão agora pode me ajudar com o aqueduto. Desculpa, Pete. Uma outra hora. Eu tenho uma coisa importante pra fazer hoje à noite. Alice. Alice. Sua. Calma. Qual é? Ótimo! Pelo nó um, o feitiço começa. Pelo nó dois, vira verdade. Pelo nó três, que assim seja. Pelo nó quatro, o poder é dado. Pelo nó cinco, o feitiço está vivo. Pelo nó seis, o feitiço se fez. Pelo nó sete, os acontecimentos mudam. Pelo nó oito, vai ser destino. Ai, os meus pés. É, foi legal. É, foi mesmo. Mãe, pai, olha. Alice está estranha, ela está lá no mato fazendo um ritual estranho. Ah, é claro. Ele está desse jeito a noite toda. Ela está mentindo. Olha o barro no sapato dela. É, eu estou ouvindo pegadas de barro, mas são suas. Vocês não entendem. É, tá legal. Agora já chega, mocinha. Já passou da hora de você dormir, tá bom? Anda. Agora. Reddy, você é louco. Eu estou te falando. Eu dei uma olhada no livro que ela escondeu. O Grimor é um livro de bruxaria. A minha irmã parece uma bruxa para você. Nem todas as bruxas são cheias de verrugas. Algumas são bonitas. Meninos, não parece que estão conversando sobre vulcões. O Pit não aceita o fato de que a irmã dele é uma bruxa. Ele encontrou ela no mato falando coisas estranhas de bruxaria. Tá, ela só estava cantando. Bruxaria é uma bobagem primitiva. É a ciência que faz o homem chegar na lua. Tá vendo aqueles espelhos ali? Amanhã à noite, na feira de ciências, eu vou demonstrar um poderoso laser. Há cem anos, as pessoas chamariam isso de mágica. Billy sabe bastante coisa de ciência, mas... Eu pesquisei sobre bruxas. Sabe aquele gato preto da sua irmã? É chamado de familiar. As bruxas usam como espiões. É só um gato. Então por que ela deu o nome de uma das bruxas mais famosas no folclore russo? Baba Yaga. Não deixe ela atingir a casa. A Lizzie deve ter colocado uma maldição nisso. É a única explicação. Eu tenho uma explicação. Você esparrou na chave de ignição. Eu não mexi nela, eu juro. Meninos, o que aconteceu? Ela tá saindo de bicicleta. Me avisa se ela voltar. Entendido. Achei. Legal. O que achou, hein? A caixa de bruxaria. Leite de demônio. Língua de cachorro. Beat. E aí? É ruim, Red. Muito ruim. Esse livro é um manual de bruxaria. O que foi isso? É, Baba Yaga. Tá me espionando. Pide. Eu pisei na bola. A Lizzie voltou. Sai daí! O que foi, Baba Yaga? O que foi, Baba Yaga? O que você fez? Cortou meu cabelo. O que tá acontecendo? É o Pete. Eu achei essa figurinha aqui nos arbustos com walkie-talkie. Tava mexendo nas minhas coisas. Pete, você não pode invadir a privacidade da sua irmã assim, desse jeito. Ela é uma bruxa e a prova é que ela cortou meu cabelo. Tá bom, Pete. Vai pro seu quarto. Vai. Fui mal. Não merece emblema de vigilante. Red, acho que tá na hora de você ir pra casa. O Billy me deixou ser o assistente de laboratório. Me deu as chaves do armário de química se precisar de alguma coisa pro seu vulcão. Obrigada. Desculpa por estragar a missão de vigilância. Desculpa pelo emblema. Alice tá numa boa. Acredita nisso? Nem depois de ter cortado meu cabelo. O que foi? Quando eu pesquisei sobre o Grimor, eu li que se uma bruxa pegar alguma coisa sua, ela pode usar pra te controlar. O que eu faço? Seja lá o que fizer, não aceite nada dela. Amuletos, talismãs e nem como que ela cozinhar. A gente pode estar se preocupando à toa. O que você tá fazendo? Tem alguma coisa no meu sapato? Cara, é o seu cabelo. E um talismã. Sua irmã pôs um feitiço em você. Por que ela faria isso comigo? Talvez ela precise de um sacrifício do Senhor das Trevas. Ou não. Vou provar que a lógica e a ciência superam a superstição. Como? Queimando o Grimor. Nossa! Isso tá muito bom, Alice. Fez isso sozinha? Sua irmã aprendeu a cozinhar no internato, filho. É a receita especial dela. Por que não está comendo? Estou sem fome. Você podia pelo menos experimentar. O que você tem esses dias? O que eu tenho é que vocês dois estão protegendo Alice. E estão comendo gororoba de bruxa dela e... Nem sabem. Mãe? Pai? O que você fez com eles? O feitiço funcionou. Eu tenho que contar pra Enid. Fique longe de mim. Não, Peach. Você e eu precisamos conversar. Volta aqui. Fique longe de mim. Isso acaba aqui. Peach, o que está fazendo? Abre a porta. Você tá aí? Abre a porta. Eu estou com a porta. A porta, a porta. Eu estou com a porta. Peach! Peach! Fitch! Fitch! Arisete hind legumes! Droga! Wikimapuza! Droga! Fitch! E aí? Isso é mágica. São as minhas coisas, né? Isso mesmo. Você não tem ideia do que fez. Eu sei exatamente o que fiz. Fiz você parar de me enfeitiçar. Você achou isso? Que eu queria te machucar? Seu idiota! A nossa família foi maldiçoada. Eu não estava te enfeitiçando, eu estava te protegendo. Protegendo todos nós. Mas agora já era. Tudo começou quando eu caí de um cavalo na escola. Daí, num acampamento, a minha roupa pegou fogo. Aí a Enid disse que eu estava maldiçoada. Foi ela que te ensinou magia? Ela também é iniciante, mas praticamos todas as noites. Por que não me contou? Eu tentei contar. Por isso eu dei a poção de paralisação para a mamãe e para o papai no jantar. Mas você fugiu de mim. Então não foi você que fez meu vulcão explodir? Por que eu te machucaria? Você é meu irmãozinho. Mas e o... Oi, Enid? Alice. Nada bem. Eu enfeiticei os meus pais com a paralisação. E não sei como quebrar o feitiço. O quê? Você também não? Eu te ligo depois. Enid acha que vai passar. E se não passar? A gente precisa ficar calmo. Pelo que vocês jogarão uma maldição C.I.R. na gente. Ah, legal. Pais congelados e maldição C.I.R. O que é maldição C.I.R.? Ela começa com o infortúnio. E daí rouba as riquezas, a saúde, a sanidade das vítimas e finalmente as suas vidas. Quem faria isso com a gente? Por quê? Essa é a parte que eu não consigo entender. Eu não tenho inimigos que eu saiba. O que foi isso? Isso o quê? Agora parou. Esse negócio de feitiço me deixa nervoso. Não é legal achar o feitiço no meu tênis. Mãe! Pai! Acorda! Vamos! O seu tênis! É isso! O quê? Tem que ser alguém que podia entrar em casa e por um talismã no seu tênis. Alguém que tá sempre vindo aqui. Pode ter sido o Red. Não, não tem como ser o Red. Ele é meu melhor amigo. Você nunca reparou que ele tem inveja de você? Eu já vi como ele olha pros seus emblemas. Bom, ele tava insistindo que você era uma bruxa. E ele pegou o cabelo da minha mão. Enid achou uma coisa chamada feitiço revelador. O problema é que usa cocô de morcego e a gente não vê muitos morcegos por aqui. A gente aprendeu que os chineses criaram uma pólvora a partir do cocô seco de morcego. Esse cocô tem nitrato de sódio e tem um monte disso no armário de química. E como vamos entrar? O Red tem a chave. Eu digo que preciso de nitrato de sódio pro meu vulcão. Está vindo daí. Vamos sair daqui! Mais um deles! Música Dona! Fiquem longe de casa. Está cheia de cascavéis. Liguem para o exterminador. Mas o quê? Valeu, Reddy. Obrigado mesmo. É, que bom que você arrumou o seu vulcão. Então, o que aconteceu com a sua irmã? Você queimou o livro dela? Reddy, digo que ela não ficou nada feliz. Pidgey, o que está fazendo? Está jogando todo o nitrato de sódio no chão. Velhos, infactum, revelhos. Pidgey, e a sua irmã? Ela está usando magia. Velhos, infactum, revelhos. Pidgey, socorro. Ela está tentando me controlar. Não se preocupe, Reddy. Não vamos te machucar. Vocês? Você está ajudando ela? Para de fingir que não sabe de nada. Você é o único mago mau aqui. Eu não consigo me mexer. O que vocês estão fazendo? Não me sacrifiquem! Velhos, infactum, revelhos. Não adianta. A imagem está borrada demais. Seja lá quem jogou a maldição, os onça e tissem. Disfarce. Vocês são loucos! Eu vou contar para o Billy Merit. Você vai ser expulso da escola. E eu? E você? William Merit? Willy Neely? Você conhece o Billy? Desde o ano passado, ele me chamou para sair umas mil vezes. Até que eu li um bilhete nojento dele em frente à classe toda. Eu esqueci dele totalmente. Mas eu não esqueci de você. Billy, você é um bruxo? O termo mais adequado é mago. Mas você defende a ciência. A revolução científica foi uma vantagem para a nossa gente. As pessoas pararam de acreditar em magia e pudemos crescer. O que você quer, Billy? O que eu quero é humilhar você. Do mesmo jeito que me humilhou. Billy, posso ir para casa agora? Você sabia disso? E pegou meu cabelo e colocou no meu tênis? Ele disse que me daria emblemas. Emblemas, Pete. Emblemas. Especulam todos. Nem tente isso. Está vendo esses espelhos nas paredes? Dentro dessa sala, sua magia é ineficaz contra mim. Red, obrigado. Pelo quê? Por me falar que os bruxos podem usar objetos pessoais para controlar alguém. E eu tenho sem emblema. Agora eu posso controlar você, Red. Controle o Oneros Pôrtoon. Boa tentativa, mas Red não pode me machucar. Você não. Só o seu feitiço, já que ele está sob meu controle agora. Esse jogo pode ser para dois. Existor, Estera... Que pena, que você não vai poder usar o seu feitiço do mal. Oh, Nuna! Alice, não! Oh, Nuna! Ah! Existor! Inexagos Foruns do Mano Tado. Estera, Donuna! Donuna! Inexagos Foruns do Mano Tado. Inexagos Foruns do Mano Tado! Oh, meu Deus. Que legal! Eu vou costurar o emblema quando a gente chegar em casa. Valeu! Emblema de cientista júnior. Ah, eu queria ter um... Boa apresentação, filho. Bem informativa. Obrigado, senhor. Pensei que fosse apresentar o vulcão. Por que mudou para uma palestra sobre sapos? Foi ideia da irmã dele. Ela vai para um internato. Ah, entendi. Bom, eu acho que deveria agradecer a sua irmã. Bom, na verdade foi ideia do Billy Merritt. Entendi. Então tem que agradecer ao Billy Merritt. Sim, senhor. Eu vou. Muito bem. Valeu, Billy Merritt. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri